O poder feminino está em todos os lugares. Aqui em Salvador ele está muito bem representado pela Banda Didá, uma banda composta só por mulheres. Vê se o Pelourinho não está do jeito que o povo gosta. Como é que surgiu essa ideia da banda? Como tudo começou? Em 93 eu e outras meninas chegamos para aprender samba reggae. Só que o mais bacana é que o samba reggae é só uma porta de acesso a uma série de outros conhecimentos que a gente passa a ter, ter proximidade, especialmente perceber quem nós somos, historicamente, politicamente, é um fortalecimento pleno da mulher, sobretudo da mulher negra. Por que a Banda Didá é do jeito que o povo gosta? Porque é uma banda alegre formada por mulheres. Porque a Didá é amor, é alegria, é paixão. A Didá é tudo de bom, a Didá me traz paz, a Didá me traz amor, a Didá me traz alegria. Porque é uma banda feminina, é uma banda que o povo gosta, é uma banda de mulheres. Democrática, inclusiva e alegre, é assim que a Banda Didá anima a folia aqui em Salvador, do jeito que o povo gosta. Banda Didá! A Banda Didá me traz uma das grandes relações. E, molinha, sua média! Seja irrita, cura!